Nas areias douradas Sonho a semear Com penas brisalhas e olhar sereno Frederico aprecia o sol que se põe a medo Na brisa do mar, sussurros de encanto Ele encontra a beleza do seu novo recanto O baleário da imota contou as ondas a dançar Frederico busca o amor, a felicidade a partilhar Entre conchas e gaivotas seus pensamentos vão Sonhando com a companheira e suas asas se entrou Seus dias de aposentado e um capítulo novo Nas páginas da vida o destino ele prova Com pés na areia, na praia a caminhar Frederico almeja o amor para abraçar Na beira mar, narra contos de sua trajetória Entre risadas e sol ele escreve sua história Deseja uma parceria, uma amiga, uma flor Para juntos desfrutarem do amor e do calor Balneário gaivotas testemunha seus anseios O galo no locutor sonha com doces devareis Com banheira brisa que o coração almeja Frederico espera sobre o som que reflete na areia Que o mar em suas voltas traga a promessa De uma jornada a dois cheia de beleza E Frederico galo no locutor possa enfim Encontrar nos horizontes seu amor e seu jardim E Rossi Alto E Legenda Adriana Zanotto